Música Estamos de volta para o segundo bloco do Gazeta Esportiva. Quero agradecer a sua audiência em todas as regiões da capital e também no interior do estado. Muito obrigado pela sua companhia. E agora o assunto é Campeonato Estadual 2011. A competição começou no fim de semana passado e acredite, apenas um jogo foi realizado na primeira rodada. Os demais foram cancelados por falta de laudos de vissoria e o problema continua para essa segunda rodada, como nos mostra a reportagem. O Campeonato Acreano 2011 não começou bem. O problema está fora dos gramados. Dos quatro jogos marcados para a primeira rodada, a bola rolou apenas para Nauas e Rio Branco, no Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. As três partidas, que seriam realizadas nos estádios Álvaro Felício Abraão, em Chapuri, no Naborzão, em Senador Guiomar, e no Florestão, em Rio Branco, foram adiadas por falta de laudos de vistoria. Quatro horas da tarde, foi o horário marcado para a partida entre Atlético Acreano e Plácio de Castro, aqui no Florestão. O jogo marcaria a abertura do Estadual 2011, só que o torcedor que veio ao estádio encontrou bilheterias vazias e portões fechados. Tudo isso por causa de uma decisão que saiu menos de 24 horas antes da abertura do estadual. Sem saber, muitos torcedores foram aos estádios e ficaram decepcionados. No começo do campeonato, o pessoal que já, a maioria já não gosta de futebol, e a gente gosta, vem no início do campeonato, acontece isso, meu irmão? Aí eu vou te falar, viu? É triste. É ruim porque a gente está pensando que vai ter o jogo e chega aqui e não tem, né? Tem o começo do ano todinho, né? Para viver isso aí, começo de março, né? E não ter jogo aí, complica. Prejuízo até para o vendedor de pipocas. Não estou vendo nada ali, sumiu todo mundo dizer que não tem futebol hoje, né? Foi cancelado? Prejuízo? É, prejuízozinho, mas é a doce da vida, né? A decisão de adiar as partidas foi tomada pela Federação de Futebol do Acre após determinação do Ministério Público Estadual. De acordo com a Promotoria de Defesa do Consumidor, os laudos exigidos pelo Estatuto do Torcedor não foram apresentados. A Federação Acreana de Futebol, que organiza o Campeonato Acreano, deve cumprir integralmente o Estatuto do Torcedor e me encaminhar todos os quatro laudos exigidos, sendo que em alguns lugares, possivelmente, deverá até haver a complementação do laudo de engenharia por um laudo estrutural dos estádios, tendo em vista as notícias que temos de que os estádios não estariam em boas condições. Então, o Ministério Público, se isso não for feito, antes da realização dos jogos, o Ministério Público poderá, inclusive, ajuizar uma ação com base no Estatuto do Torcedor para destituir do cargo o presidente da Federação. E a situação para a segunda rodada não mudou muito. Em reunião com os clubes, a Federação decidiu mudar o jogo entre Independência e Rio Branco, marcado para o Florestão e que será realizado agora no Arena da Floresta, neste sábado, a partir das seis horas da noite. Nós adequamos os jogos e esperamos que, daí para frente, não tenhamos mais que reunir para fazer alguma alteração. Tudo vai depender das liberações, dos laudos, dos estádios que ainda não tiveram. A Federação espera que a situação seja resolvida para a terceira rodada, que inicia no dia 26. Todo mundo sabe que os estádios hoje dependem de laudos, laudos da vigilância sanitária, laudos de vistoria do crédito e um engenheiro credenciado ou cadastrado no crédito, bombeiro e polícia militar. Nós temos hoje regularizado a Arena do Juruá e a Arena da Floresta que nós encaminhamos na última sexta-feira para o Ministério Público. Já temos em mãos os laudos de Chapuri, falta da Federação, o senador Guiomar e a Pitaçolândia. Pelo menos um problema foi solucionado. Os árbitros que reivindicavam o aumento aceitaram a proposta da Federação. Segunda-feira mesmo, quando cheguei, nos sustentamos, o sindicato do presidente e eu, e a gente entrou, chegou a um consenso, os árbitros aceitaram a proposta e agora caminha tudo tranquilo. Em meio à lambança desse início de campeonato, a sorte é que o torcedor continua apaixonado por futebol. Não perco rodada nenhuma. Eu assisto a Andirá e São Francisco, Independência e a 10, qualquer um que tiver. Gosto muito. Ixi, desde mais de 60 anos que eu acompanho futebol. Desde a Seleção Brasileira de 1950, eu lembro. Então é uma paixão, né? Ainda bem que temos torcedores como esse senhor aí. Essa questão dos laudos já vem se estendendo aí há mais de duas semanas e tem complicado muito esse início de campeonato, não é, Façanha? É verdade. A tabela já estava pronta, divulgada há dois meses atrás. A Federação tinha enviado correspondência para os órgãos competentes desde o início do mês. Infelizmente, não chegou a contento os laudos na mesa da Federação e isso veio a atrapalhar porque depois que chega na mesa da Federação, você manda para o Ministério Público para que tenha o parecer final. E como não chegou esses laudos, alguns apenas, no caso do Arena do Juruá e o Arena da Floresta já estavam prontas, tivemos o atraso desse início de temporada com apenas um jogo dos quatro previstos na primeira rodada. Neste final de semana nós acreditamos que todos os quatro jogos teremos e a partir da terceira rodada tudo transcorra dentro do previsto, dentro do cronograma da Federação e o torcedor esteja atento à tabela, se houver alguma mudança de horário, né? Sempre a gente está dando nos jornais, nas rádios, nas televisões. Então essa interatividade também é importante nesse início de temporada. Acho importante até procurar dividir um pouco essa culpa porque a culpa, a responsabilidade não é toda da Federação, a Federação tem sua responsabilidade no Floresta e com a organização do campeonato, mas a responsabilidade dos laudos fica a cargo dos municípios e de quem administra cada estágio. E dos laudos competentes também que foram enviados ofícios, né? Solicitando que fizesse a vistoria e houve atraso nessas vistorias. Então tudo é dentro de um cronograma. Então se não cumprir esse cronograma vai ocorrer atrasos. Amiro, você acha que para a terceira rodada o torcedor pode ficar convicto que ela vai acontecer? Como está marcado na tabela? Pelo menos é o que se espera, né? Pelo menos o Corpo de Bombeiras já foi o primeiro dos órgãos, né? Que já apareceu lá no Florestão. Os restantes também já estão programados também. O ofício da Federação, para ser mais específico, foi dia 3 de março, né? E nesse trâmite, não sei como é que é o Brasil, só funciona depois do Carnaval. O pessoal demorou um pouco para aparecer. Mas para a terceira rodada o Toniquinho já está intervindo pessoalmente nisso para que não tenha esse problema nas próximas rodadas. Porque isso acarreta que as rodadas têm de ser transferidas, que estão atrasadas, têm de ser transferidas para o meio de semana, para feriado. Já está vendo essa programação todinha. E quanto mais atrasar, mais complicado fica a situação. Acho que precisa também o empenho das autoridades, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Vigilância Sanitária. É, Vigilância Sanitária, Ucréia. E aproveitando um pouco o gancho, a matéria de ciclismo já saiu no primeiro bloco. Mas é importante salientar que a Federação de Ciclismo, para essa prova da pré-temporada, solicitou o policiamento de trânsito e solicitou uma viatura do SAMU. O início da prova foi atrasado em mais de uma hora e não apareceu Polícia Militar, Polícia de Trânsito, não apareceu a viatura do SAMU. Quem foi escoltando a corrida pré-temporada de ciclismo foi o próprio presidente da federação no carro da Federação de Ciclismo. Então, um alerta às autoridades, que é bom dar um apoio para o esporte. O esporte sempre está ajudando a tirar crianças das drogas, está sempre ajudando na ressocialização. Então, acho que é importante as autoridades também ficarem atentas às necessidades do esporte. E como você já sabe, agora voltando a falar do Campeonato Estadual, a segunda rodada começa hoje no Arena da Floresta, daqui a pouco, com o clássico entre Independência e Rio Branco, às seis horas da noite. Para o Tricolor de Aço, o jogo marca a estreia da equipe na competição. Duelo complicado para os comandados do técnico Aníbal Honorato. Logo na estreia, na Estadual 2011, o Independência vai encarar um clássico diante do Rio Branco. Mas o jogo não assusta o elenco. É complicado aí, mas o professor está trabalhando forte. E eu acredito que nós já estamos preparados para esse jogo aí contra o Rio Branco. Temos que respeitar o adversário, mas também temos que impor nosso ritmo de jogo, né? E eu acredito que nós vamos impor esse ritmo aí, até porque mesmo o grupo está bem rápido. Mesmo com poucos recursos, o Tricolor de Aço, como é conhecido pelo torcedor, promete honrar a história do clube 12 vezes campeão estadual. À frente dessa missão está o técnico Aníbal Honorato. Confiante no grupo, Aníbal garante que o Tricolor vai brigar por uma das quatro vagas para as semifinais. E o desafio começa logo na estreia. É, todo jogo é decisivo, né? Porque é um campeonato que classifica só quatro para o quadrangular final. A gente tinha se preparado de uma maneira para trabalhar contra a Deze, né? Mas foi adiado e agora a gente vai ter que encarar o Rio Branco. E vamos fazer um trabalho para chegar lá e ver o que acontece. O Rio Branco está com três partidas oficiais, já está com um time compacto, montado, mas assim mesmo nós vamos trabalhar para tentar vencer. Mas o segredo para vencer o Rio Branco o treinador não revela. O Rio Branco vai entrar com 11, eu também. Talvez a arma do treinador seja os reforços do Tricolor de Aço. Destaque para o atacante Ricardo e o zagueiro Felipe. Os dois vivem a expectativa de estrear no estadual diante do Rio Branco. No ano passado, o artilheiro jogou na segunda divisão do futebol português e chega ao Acre com a responsabilidade de comandar o ataque do Independência. Bom, logo quando eu cheguei estava o grupo meio cabisbaixo e tudo mais, mas chegaram os reforços aí. Estamos vendo que o grupo está trabalhando bem, bem forte. Vamos ver se a gente consegue estar entre o G4 aí. Para o zagueiro Daniel, que já disputou o estadual pelo Tricolor, estrear no Clássico é uma motivação a mais. Isso é um jogo difícil, depois o Rio Branco ganha de vitória. Vamos lá, vamos treinar aqui forte para disputar o Rio Branco pau a pau. Quem sabe, a gente vai para o jogo para ganhar ou perder. Vamos tentar a vitória, se der bem, se não der paciência. Pedreira pela frente para o Tricolor de Aço. O Rio Branco já vem com ritmo de jogo, três partidas oficiais. Vai ser difícil, não vai, Manoel Façanha? O Independência contra o Independência. Com certeza, o Independência não fez nenhum jogo oficial ainda. O Rio Branco já fez três partidas oficiais, duas pela Copa do Brasil com aniversário de qualidade. E fez uma boa partida contra o Nalas na estreia do estadual, vem embalado pela vitória de 2x1. O time já tem um padrão tático definido pelo técnico Ico. O Independência ainda não tem nenhum jogo oficial, nem amistosos o Independência fez para colocar esse time, tentar um padrão de jogo nesse início de competição. Sempre é muito difícil, porque o jogador sente muito essa pré-temporada que o Independência fez, da parte física, até o jogador se soltar, ter ritmo de jogo. Isso é dificultoso. Então, acreditamos que o Independência terá muita dificuldade nesse clássico contra o Rio Branco. E, além do mais, a gente todo mundo sabe que a qualidade técnica do Rio Branco é bem superior. O Independência vai tentar, o técnico Ibo Norato deve tentar fazer um esquema tático bem defensivo, buscar explorar a velocidade dos seus atacantes. Infelizmente, o Independência não poderá contar com o atacante Ricardo Pires, que você colocou agora na matéria, que veio do futebol português, segundo divisão, não tem sua documentação regularizada. E é um jogador de referência do Aníbal no contra-golpe. Então, o Independência terá que ter muita cautela, tranquilidade, para até mesmo não ser goleado nessa estreia de competição. Ramiro, o que você espera da estreia do Independência para hoje à tarde diante do Rio Branco? Como o Façane já falou, eu espero um time retrancado, um time de forma defensiva, tentando apostar nos contra-ataques para tentar impedir que realmente aconteça isso. Lembrando que o Independência foi uma das últimas equipes a serem montadas, a infraestrutura, a gente sabe muito bem que é pequena do Independência, ela tem essa dificuldade também nos profissionais de apoio, é o Marcelo Altino, é o Aníbal Norato, o Marcelo, desculpa, o assistente dele, né? E mais uma ou duas pessoas ajudando ali, enquanto que a gente sabe que no Rio Branco existe toda aquela infraestrutura para dar apoio para todos os jogadores. É uma briga de Davi e Gonlias realmente nesse primeiro jogo. O Rio Branco com certeza é o franco favorito para esse primeiro jogo. É, estreia muito complicada para o Independência, um clássico pela frente. Mas para o Rio Branco, o clássico é a oportunidade de assumir a liderança isolada da competição. A vitória na estreia diante do Nauas deu confiança ao grupo do Estrelão. Vamos acompanhar. Em semana de clássico, o torcedor comparece até aos treinos para incentivar os jogadores. Foi assim no estádio José de Mello. A vitória fora de casa deu confiança e tranquilidade para o treinador Ico trabalhar a equipe, que vai enfrentar o Tricolor de Aço. A notícia boa para o torcedor do Estrelão é o retorno do volante Paulinho Pitbull e do Meia Testinha. Sempre é bom jogar, acho que todo jogador quer jogar clássico, então comigo não é diferente. Então vamos nos preparar bastante na semana para que quem sabe, a gente possa fazer um bom jogo de Independência, que não consiga mais três pontos. Então a gente tem que colocar na consciência que dentro de campo as coisas se equivalem, a estrutura do Rio Branco não é tão grande assim no decorrer a favor dos outros. Então a gente tem que saber que dentro de campo tem que jogar bola. Não tem jeito você achar que vai ganhar com a camisa, achar que vai ganhar com a torcida, porque isso no futebol não vale. Você tem que ganhar com a determinação, com o trabalho que a gente está fazendo aqui todos os dias. E para a preocupação do Independência, quando o ataque do Rio Branco não resolve, tem os zagueiros que costumam decidir. Foi assim em Cruzeiro do Sul. Os dois gols da vitória foram marcados pela dupla de zaga que agora virou preocupação para os zagueiros adversários. Já são cinco gols de bola parada, mostra que o Rio Branco tem uma jogada forte que é bola parada. E foram dois gols de zagueiro, então isso mostra que a gente está um pouco entrosado ali, mas isso aí faz parte. E continuar sobrando ali, a gente vai estar ali para fazer o nosso trabalho. Um dos pontos fortes do Estrelão, o zagueiro Rafael já revelou. As dúvidas agora ficam por conta da equipe que vai começar o Clássico. Em 2011, o treinador Ico ainda não conseguiu repetir a escalação. O Rio Branco, no seu historial, tem mais títulos do que os outros clubes aqui. Então, o Rio Branco joga sempre para ser campeão. Respeitando todos os adversários, que esse ano tem equipes muito boas, o Atlético, o Juventus, o Nauas, o Alto Acre, o Plácio de Castro, a gente sabe, o Adesg, Independência, são clubes que têm a sua história. A gente respeitando isso, os meus colegas, os treinadores, mas a gente vai ter jogo que a gente vai ter que jogar pensando sempre na vitória, porque a gente almeja o título e uma grande arrancada para uma Série C bem aproveitosa. É, e o técnico Ico tem um problema de última hora para o Clássico de logo mais. O jogador Anselmo, jovem promessa do Estrelão, foi negociado com o Guarani de Campinas, São Paulo. Anselmo viajou no meio de semana e já realiza exames médicos no Bugri. Ramiro Marcelo, você tem alguns detalhes dessa negociação? Eu estive até acompanhando, agora antes de você comentar, eu acompanhei o coletivo do Rio Branco essa semana e o Ico já escalou no lugar do Anselmo Leonardo. Mas, sobre essa negociação, o que você pode nos adiantar? Para o Rio Branco foi ótima a negociação, para a carreira do Anselmo também. No final do ano passado, ele já conversava com a gente da Clínica Esportiva da possibilidade de se transferir, que existiam algumas equipes, mas nada muito promissor. No final da temporada de 2010, ele disse que duas pessoas chegaram a procurar ele, mas que não deu para concretizar nada. Esse ano, parece que a oferta foi boa, a negociação boa também para ele e ele finalmente pôde sair para mostrar o futebol dele. Nos últimos anos, além do Doca, Madureira, que também foi uma grata surpresa, grata surpresa não, ele sempre foi um talento para o futebol italiano, Anselmo também é um destaque que a gente aposta nele como sendo um nome expressivo do futebol italiano a se destacar na fora, com certeza. Passan, é bom para a carreira do Anselmo, mas não muito bom para o futebol italiano, que acaba perdendo o campeonato estadual, acaba perdendo uma de suas estrelas, promessas que surgiu ano passado, Anselmo? Verdade, mas no futebol é isso. No futebol brasileiro acontece muito isso, principalmente no sul, a gente vê transferência de jogadores e mais jogadores, principalmente aqueles que começam a despertar aos olhares de empresários, jogadores que estão no clube durante seis meses, despertou, rapidamente vai embora. O São Paulo é um grande exemplo agora, o Lucas já está negociado no Manchester a partir de 2012. E o futebol italiano tem que estar preparado para esse tipo de fato que irá ocorrer. Nós estamos em um mundo globalizado, futebol globalizado, a tendência é que, se as equipes fortalecerem mais suas categorias de base, fazer jogador, poderão até crescer economicamente, dando mais estrutura nos seus CTs, pagando melhores jogadores, jogadores, então o futebol serve muito disso. Então nós temos que torcer para que os jogadores realmente, os jovens, pratiquem o esporte ali, sejam dedicados, que os clubes investem na base e que mais Anselmos, né? Surgem, né? Testinhas, Ico, que também jogou na Europa, e Doca Madureira, surge no futebol acriano para a gente ter isso, essa oportunidade, porque os jovens, acrianos podem se espelhar no Anselmo, no próprio Testinha, que já está prestes a parar, agora técnico do Galo. Exatamente, no Artur, que foi outro grande jogador do nosso futebol, para que as crianças se espelhem nisso, vá para o futebol, veja isso como forma de crescer na vida, né? E que eu acho que é importante isso. E a negociação... Valores, valores da negociação do Anselmo? Os valores das negociações foram 90 mil reais, né? A expectativa é, que custa até um pouco maior, mas deve ter alguém ganhado dinheiro, não estou falando que é na questão natural. A questão natural. Alguém conseguiu, um empresário deve ter ganhado algum percentual, mas o Rio Branco se ganhará 90 mil. A gente vai dizer, é pouco? É, num ponto de vista é, mas se você analisar pela falta de cultura que nós temos nesse tipo de transações, pelas dificuldades longínquas, é até um valor significativo que o Rio Branco poderia aproveitar muito bem na disputa da Série C. E contratar outros jogadores para essa competição. E também acho que o presidente Natal Xavier foi muito sensível na questão do jogador. É uma oportunidade que surge, oportunidade que surge na oportunidade do jogador de ele galgar novos degrais, até mesmo crescer financeiramente na sua vida, porque ali ele está indo para o Guarani, que a equipe que o empresário comprou o passe dele está querendo colocar no Guarani. Se for no Guarani, se for feliz lá, pode aparecer para um outro clube paulista ou outro clube do sul do país. O mercado ali é amplo, né? Então a expectativa é essa, que o futebol acriano também comece a importar jogador para outros centros e a gente consiga criar até uma estrutura melhor do nosso futebol, nossas equipes. E investimento na categoria de base eu acho que é primordial. Até para o desenvolvimento dos clubes. Porque a grande preocupação eu conversando várias vezes com o colega é o seguinte, até quando os clubes acrianos vão ter que estar importando 10, 15 jogadores? Porque você importa o jogador, além do salário, você tem que pagar a moradia, a alimentação, quer dizer, é um custo altíssimo de que você produzir o jogador da base e vender um ou outro, você está entendendo? Vai ter até lucro. Vai ter lucro e o futebol continua dando seus passos e crescendo no futebol acriano. Mas a base é fundamental. Sobre essa questão da falta de investimento nas categorias de base, vamos lembrar dos nomes que foram citados pelo Façanha, todos, todos, saíram das categorias de base do Elimano Soares, é um patriarca que molda o futebol nas categorias de base, enquanto que os outros clubes demoraram muito para enxergar esse quinhão de valores. A Copa São Paulo Juniores saiu do sub-20 para a sub-17 porque o empresário pediu isso para que mais cedo o atleta possa sair para ser negociado. É uma moeda de troca essa Copa São Paulo Juniores e uma moeda de troca o Anselmo de 20 anos é um jogador novo que tem um futuro todo promissor ainda para atuar lá fora e isso ninguém enxergava ainda aqui. Com certeza, vale muito a pena para os clubes investirem nas categorias de base. Bom, mas voltando para o campeonato estadual, além do clássico entre Independência e Rio Branco que acontece hoje a partir das 6 horas da noite no Arena da Floresta, amanhã nós teremos outros 3 jogos que completam a segunda rodada do estadual. Destaque para a partida entre Nauas e Atlético Acreano no Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul promessa de mais um grande jogo para a torcida do Juruá. No Arena do Juruá o Nauas recebe o Atlético Acreano para a equipe de Cruzeiro do Sul a partida pode servir de reabilitação após a derrota para o Rio Branco. Vamos continuar nosso trabalho porque o campeonato é longo ainda tem mais 13 jogos e a gente tem que ir em busca do G4. Já o Galo estreia no estadual 2011. O campeão do torneio início chega à competição com um reforço no banco de reservas o técnico Arthur. Fui muito bem recebido aqui pelas pessoas que estão à frente do Atlético. É um clube muito querido que está sendo reerguido novamente. É um clube que há 20 anos não consegue um título então um desafio a mais dentro das nossas condições mas tenho conversado com os jogadores e no dia a dia do trabalho eles têm me dado uma resposta muito positiva para que a gente possa ter uma equipe que possa honrar muito essa camisa e que a gente possa conseguir o objetivo principal que é a classificação para a Série D e ter uma equipe para competir para tentar brigar de igual para igual com as outras que vão disputar o título. Promessa de um grande jogo amanhã em Cruzeiro do Sul Nauas e Atlético Rapidinho que nós temos que ir para o intervalo Façanha Quem vence amanhã e qual o placar? O Atlético 1x0 Ramiro? O Atlético também 2x1 Olha aí a torcida do Galo pode ficar animada Agora nós vamos para o intervalo a seguir tem mais campeonato estadual e você vai conhecer um haitiano bom de bola que o Gazeta Esportiva encontrou em Brasileia Você não pode perder é já já depois do intervalo O Arthur agora está treinando um treinador experiente é campeão acriano campeão paraense é o treino invicto pelo Rio Branco pelo Rio Branco em 2007 um treinador que o Atlético estava precisando para tentar acabar com essas duas décadas de jejum de títulos Então a gente aposta muito no trabalho do Arthur no Atlético Acriano e as peças que o Atlético Acriano também contratou vem se encaixando bem dentro do programado do Arthur talvez chegue mais um ou outro jogador O Nauvas com certeza vai jogar mais pressionado do que o Atlético apesar de que a estreia sempre tem aquela ansiedade mas eu acho o Atlético um time mais compacto com mais qualidade do que o time do Nauvas fator torcida favorável com certeza da equipe da casa mas se tratando de futebol e de um time experiente um treinador experiente o Atlético pode dar volta para o cima e vencer se eu tivesse apostado apostaria na vitória do Atlético mas eu acho que o Atlético não vai ter essa facilidade toda vai ter que jogar a bola mostrar superioridade dentro de campo mostrando que tem qualidade se lutar se encaixar bem ali no esquema do Arthur Ramiro você acha o Arthur chegou depois já do torneio início o Atlético já tinha vencido o torneio início você acha que nessas duas semanas um pouco mais de duas semanas já deu tempo para ele botar a cara dele no time do Atlético realmente ele tem um estilo próprio ele fez algumas mudanças mas as mudanças foram mais táticas do que dos jogadores mesmo a base de 2010 foi praticamente mantida para 2011 com algumas aquisições boas aquisições para essa temporada então eu acho que o Atlético como a gente já ressaltou nos últimos dois três anos ele vem sempre brigando pelas primeiras colocações exatamente no momento que o Edson e a equipe dele montou uma diretoria eficiente é um trabalho que vem sendo feito há três anos ao longo dos anos então esse Atlético ele está beliscando pertinho do título já está com alguns anos e eu acho que ele é um dos favoritos ao título então no jogo contra o Nau com os jogadores como o Faustinia tinha colocado jogadores novos os reforços que chegaram não devem ainda estar a documentação pronta para fazer a estreia nesse final de semana mesmo que estivesse não estariam entrosados então para esse jogo o o fator físico que a gente tem no Atlético um dos melhores preparadores físicos do campeonato estadual que é o Arnaldo o Atlético nesse fato deve levar uma certa vantagem contra o Rio Branco a gente acompanhou bem que no primeiro tempo o Nau conseguiu jogar de igual com o Rio Branco apesar do entrosamento do Rio Branco já vindo de uma preparação há mais tempo e ela sentiu para o segundo tempo e contra o Atlético deve acontecer a mesma coisa o Nau deve sentir no segundo tempo apesar do pessoal do Nau da equipe técnica da comissão técnica estar trabalhando para ver se diminui essa diferença legal e o jogo no Juruá é o único no domingo que acontece fora do Arena da Floresta os outros dois jogos serão realizados aqui em Rio Branco na primeira partida da rodada dupla no Arena da Floresta o Juventus recebe a desg de senador Guilmar no Arena da Floresta no primeiro jogo da rodada dupla o Juventus recebe a desg de senador Guilmar comandado por Ulisses Torres o Juventus tenta seu 15º título estadual e o Juventus também vem montando uma equipe que vai fazer um bom campeonato tenho certeza montar a estreia sempre traz aquela história de um frio a mais porque mesmo em casa ou fora estreia sempre estreia a gente vai ter um pouco mais de responsabilidade para que a gente faça uma boa partida com concepções táticas bem definidas e para a gente buscar esses três pontos que vai ter de uma equipe